Fala atiradores! Pessoal, olha só! No último vídeo que eu fiz aqui com a Alfa Nova Vista, bom, eu relatei para vocês que ela estava com um vazamento aqui no bico de enchimento, né? Aqui a gente sabe que a Alfa, ela aqui, é o embate fio probe, tá? E uma dica para vocês, tá? Quem usa cilindro, escuba ou compressor daqueles estilo Yonghang, geralmente vai ter problema aqui nessa vedação aqui desse válvula de enchimento, tá? Porque quando você abre muito rápido o cilindro, ele tende a travar a válvula e na hora de descer ela desce um pouco de lado ou mascando, ou até pelo próprio aquecimento. Quando você abre demais o aquecimento, né? Pode estar danificando também a válvulazinha, tá? Isso acontece, vocês podem ver que quando você faz uma recarga, pode observar que fica quente aqui. Agora imagina lá dentro, imagina o ar passando aqui através de um furinho pequenininho, com certeza vai danificar a válvula. Agora quem usa bomba raramente vai acontecer, tá? Mas para quem usa compressor rápido ou o cilindro, escuba. Então o que se tem, encha com mais... Não abre exatamente muito rápido, abre devagar para evitar de danificar o óleo. Então é o seguinte, como vocês já sabem, essa aqui ela conta com um anômetro aqui, tá? A válvula reguladora. Fiz aqui um trabalho aqui nessa coronha e instalei aqui o anômetro, tá bom? Nesse vídeo eu vou fazer o seguinte. A gente vai fazer aqui a substituição, tá? Do ohring aqui. Vou ensinar para vocês como que faz. Deixa eu até colocar aqui nessa posição daqui. Fica mais fácil vocês enxergarem, tá? Bom, aqui ó, o ar condicionado faz um barulhinho meio de turbina de avião, tá? Aqui é o seguinte, ó, nesse modelo aqui a gente pode retirar essa tampa, tá bom? Retira essa tampa. Não precisa esvaziar. Aliás, a carabina tem que estar vazia, tá? E vocês precisam dispensar aqui os disparos que tem dentro da pré-câmera, caso ela esteja carregada. Sempre que o carabina tem válvula reguladora, ao fazer a manutenção do cilindro, trocar alguma peça, se ela não estiver totalmente vazia, se tiver alguma coisa lá dentro do cilindro que vocês precisam trocar, vocês fazem um iniciamento, eventuam alguns disparos para descarregar a pré-câmera, tá? Isso aqui não é uma opção, é uma... é algo, vamos dizer, obrigatório, tá? Aqui agora eu vou retirar essa parte na frente que tem rosca, então. Aqui, pessoal, vocês podem fazer o seguinte, pode usar uma chave dessa aqui, envolve ela com uma fita, ou no caso aqui eu já sei que eu não vou danificar, então eu consigo aqui, ó. No caso aqui ela tem uma abraçadeira aqui, né, que é a massa de mira, ela até ajuda eu a segurar aqui. Então, ó, caso vocês não consigam, oriento a ter duas pessoas, uma segurar aqui, outra vim cá e distorcer, tá? Então, ó, como que eu vou fazer? Ó, pronto. Não precisa tirar o manômetro, agora nós iremos ver aqui, ó, o que que tem de danificado aqui dentro dessa válvula de enchimento, beleza? Não é obrigatório arrancar o manômetro, tá? Deixa eu só achar uma posição melhor aqui para mim distorcer essa peça aqui, tá bom? Então, nesse caso aqui da Alfa é desse jeito, da Rádio São Flecha é desse jeito também, a TR-900, a maioria das carabinas aí, ó. Então, ó, tá aqui, ó, a pecinha, vocês vão usar uma chave Allen, tá? Para ter acesso aqui, ó, chave Allen, não, chave Fender, beleza? Essa é a Philips, né, e essa é a Fender. Vão ter acesso aqui e vamos descobrir qual é o problema do bico de enchimento aqui, ó. Aqui. Ó, tem uma esferinha ali, tá? Já sei onde ela tá. Não esqueça que tem uma esferinha ali. Bom, moçada, é o seguinte, ó, achei aqui a esferinha. E aqui, ó, temos, então, três, na verdade são quatro itens aqui, ó. Tem uma molinha aqui, tá? Bom, seguinte, aqui, ó, tem um furo, tá vendo esse furo aqui? Ele vem, quando você coloca o fio probe aqui, ó, você engata o fio probe, certo? Esse furo aqui, ó, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Esse furo aqui, ó, certo? Esse furo aqui empurra o ar que vai sair por aqui. E isso aqui é o corpo, né, que vai permitir, né, quando você empurra o ar, essa mola e essa esfera e esse corpo aqui, ele vai para, ele é empurrado. E quando o ar, é, quando você, não tem aqueles picos, né, ó, né, então quando retorna ele faz isso aqui, ó, ele faz isso aqui, ó, certo? Vai e veda, vai e veda, certo? Então, provavelmente, o que aconteceu aqui? Aconteceu que, como eu usei um cilindro, provavelmente, essa pecinha aqui, ela ficou, né, é, torta ou, é, encavalou num cantinho desse aqui, tá vendo, ó, que ela desce bem, bem rente. E esse furo aqui, pessoal, esse furo aqui dá acesso ao manúmputo, né, você pode pegar aqui que ele vai passar por aqui e vai vir até aqui no fundo, ó, tá vendo, ó, esse furo aqui é o que vocês conseguem enxergar o manúmputo, beleza? Então, vamos lá, vamos colocar ele dessa maneira aqui, ó, para baixo, tá? Tem a parte que tem o, o buraquinho é para cima, por quê? Porque a esfera, ela vai descansar em cima dele, tá vendo, ó, aí vocês veem, aqui vocês podem colocar até desse lugar aqui, ó, provavelmente alguma coisa travou, né, e aí não conseguiu liberar. Então, ó, pode ser feito assim, ó, provavelmente a esferinha ficou travada ali em algum cantinho, certo? E aí não conseguiu a passagem, tá bom? Então, vamos lá, não tem, não está estragado, aparentemente aqui não está com defeito, certo? E agora a gente vai montar, deixa eu pegar o engate fio pro. Aqui eu tenho de várias, tá? Esse daqui, ó, é o da Alfa. Então é assim que funciona, ó, a gente coloca aqui, ó, tá vendo, ó, vem o ar, entra por aqui, passa por esse furo, esses dois aqui vedam, né, os cantos, ó, certo? E aí o ar passa e vem por aqui, certo? Então vamos montar aqui e vamos fazer acontecer. Vamos lá então? Ó, é bom sempre usar um óleo silicone, tá? Sempre é bom. Inclusive eu poderia ter colocado ali dentro também, apesar que estava bem limpinho, bem tranquilo, acho que nem um carece não, tá? Mas quando vocês vão fazer recarga, deixa eu ensinar uma coisa pra vocês também. Vou até colocar, às vezes era até sujeira também, apesar que como eu uso filtro e tudo mais, ó, coloco uma gotinha aqui, ó, beleza? Uma gotinha quase 3 litros, e aí tá tudo certo. Beleza? Então vamos lá. Provavelmente a esfera ficou travada em algum canto e tal. Aqui, pessoal, quando vai fazer recarga, eu sempre indico também fazer isso aqui, ó. Colocar uma gotinha de óleo aqui, ó. Porque esse óleo que tá aqui no meio aqui, ele vai ser empurrado pra dentro e vai ajudar a lubrificar, tá? Aí quando vocês colocarem, até ajudar a não cortar os oringzinhos na hora de vocês colocarem aqui, ó, certo? Então tá bom. Vamos lá, vamos montar. E eu vou fazer aqui o enchimento com o cilindro, aliás, com o cilindro escuba, tá? Só pra gente, depois a gente vai fazer uma recarga com o compressor KMD nessa alfa aqui, tá? Vamos ver quanto tempo que ela vai demorar, tá? Mas por enquanto eu vou deixar ela em 100 bar com o cilindro, com o cilindro escuba, só pra gente saber, né? Vou usar essa aqui. Ó, já chegou no canto aqui, ó. Não precisa força, tá? É só dar uma encostada, tá bom? Ah, vamos fazer a recarga. E vamos ver, né? Como que ela vai se comportar. Isso aqui é pra ajudar a tampar, a vedar, beleza? Como eu tô sem tempo agora, só quero mostrar aqui, hein? Ó, e outra coisa, se aquela pecinha lá dentro estragar, tem certeza pra vocês que vai dar trabalho de encontrar, viu? Porque ela não é um oring. Aquilo ali é uma peça diferente. Talvez terá que ser fabricado ou comprado direto lá na KMD. Deixa eu pegar o cilindro aqui. Então, ó, a dica é, vai fazer uma recarga, faça uma recarga com menos velocidade, tá? Senão pode travar a bola de novo. Aqui, ó, talvez, se aquela lá danificar, futuramente eu posso até tentar, né, fazer a substituição por uma dessa aqui, ó. Que eu achei bem similar, não sei se a largura é a mesma, mas eu acho que dá liga, viu? Tá, vamos lá. Vamos fazer a recarga e ver se parou o vazamento, certo? Encaixa bem, beleza? Então, vamos lá. Ah, uma dica. Quando for fazer a recarga do zero, faça isso aqui, ó, tá? Pra aliviar a disparadora, pra não ficar... Vocês vão ver o ar saindo pelo cano, viu? Como a pressão da mola tá muito forte sobre a disparadora ali, ela fica aberta. Então é bom vocês fazerem isso aqui, tá? Vamos lá. Ó, já deu. Eu acho que... Ó, vamos ver. Deixa eu pegar de cá que vocês vão enxergar, tá? Vem cá, vem cá, vem cá. Fazer assim que vocês conseguem ver, tá? Ó, tô andando rápido, né? Pronto, ó. Não deu o vazamento, tá vendo? Aqui, ó. Que é esse barulhinho que tá vazando. Vou explicar pra vocês também. Vocês acham que aí... O meu problema tá aí aqui, ó. Eu também tenho mania, né? De vez em quando não fazer a substituição das coisas, né? E olha só. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui também tem que ser substituído, tá? Ó. Olha aqui onde tá o vazamento, quer ver? É que eu vou mostrar pra vocês. Muita gente acha que o problema tá na carabina. Mas não. O problema tá bem aqui, ó. Olha só. Todo detonado. Olha aqui. Olha aqui o oringzinho. Todo detonado, tá vendo? Então, o barulho de vazamento não é lá. É aqui, tá? Então, isso acontece muito. Pessoa condenar a... Uma coisa. Sendo que, na verdade, é outra. Aqui eu vou usar um similar, tá? Realmente, aqui a gente... Eu já carrego aqui junto pra poder... Já salvar, tá? Lógico que esse... Esse... Esse tamanho aqui... Ele é um pouco menor. Eu vou tentar... Fazer com... Com esse aqui. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue. Ó. Encostou lá também, ó. Deu certo. Agora vamos tentar novamente aqui. Sempre é bom colocar óleo... Silicone aqui também, ó. Tá? Pra evitar... Cortar igual aquele ali, ó. Você viu que tá todo mascado? Provavelmente é porque eu não usei... Aqui um óleo de silicone. Vamos lá de novo. Não faz com a mangueira dobrada. Ou que tenha... Dobra, mas tenha na... Não tenha aquela dobra... Feia, né? Vamos lá mais uma vez. Ó. Pronto, ó. Parou. Parou de vazar o ar aqui. Ó. A gente tá fazendo recargo, ó. Certo? Então tá aí, ó. Beleza? Vamos retirar aqui. Retira com calma. Não precisa pressa. E tá pronto, ó. A gente... Descobriu o problema. Não era... Não era um defeito. Mas sim porque... Eu enchi muito rápido. Ele deve ter travado. Muitas vezes acontece. E quando é Oring, geralmente... O Oring faz isso aqui, ó. Muitas das vezes o Oring faz isso aqui, ó. Tá? Então eu já ando já com... Um kitzinho já... Preparado. É isso aí. Gostou do vídeo? Dá o like. Se inscreve no canal aí. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.